É bem sabido que o trabalho dignifica o homem dos homens e o nosso primeiro irmão E o melhor amigo é aquele que te pega nas mãos e te toca no coração Você é meu melhor amigo e esse é meu trabalho Você é meu melhor amigo e esse é meu trabalho E eu fazer a escola tudo pelo amor sabe E eu vou ter uma reina e trabalha no meu chão Você é meu melhor amigo e esse é meu trabalho Você é meu melhor amigo e esse é meu trabalho Eu fazer o teu crescimento Eu fazer a escola tudo pelo amor sabe É bem sabido que o лег TRÁMOS E eu fazer o meu mercado